Oi bonitas, tudo bem com vocês? Vem putuca. Fala oi bonitinhas, tudo bem? Hoje vem seus preparativos do mês-versário da Clarinha. Falei pra vocês aí, né? No último vídeo que eu postei de compras do mês, nós vamos fazer o mês-versário dela pra comemorar os seis meses, né gente? A gente fez o de um meizinho dela, mas foi só eu e o Éder, né? E as futucas. Fez uma decoraçãozinha que eu queria fazer muito, gente, de um mês, porque é um mês de vida, né? Do bebê. Mas aí, como vocês sabem, eu não compartilhei com vocês, né, os outros meses. Mas eu tinha um desejo no meu coração de fazer de um mês, de seis meses, né? E com a ajuda de Deus, a festa de um ano. Então Deus preparou, a gente vai fazer a comemoração de seis meses da Clarinha. Com os avós, os bisavós, né? Os titios e as titias dela. E aí hoje eu vou fazer os preparativos. Antes de começar a fazer os preparativos, tá? Vou mostrar pra vocês uns presentes aqui lindos que a Ana Clara recebeu lá da Bebê Fofuxo, gente. Muita roupinha linda. É uma loja que eu sempre tô divulgando aqui pra vocês, que eu gosto bastante, tem um precinho muito bom. E eu vou mostrar tudo. Então, já deixa aquele like e vem comigo. Lá na Bebê Fofuxo tem roupinhas pra menino e pra menina. Então eu vou começar mostrando os presentes que a Clarinha vai dar pro Calebinho, tá? Pra quem não sabe, o Caleb é o filho da minha prima Mariana. Vou deixar a foto dele aqui. Aquele bebê lindo, gotozinho, sorridente. Vou deixar a foto dele aqui. Muita gente já conhece ele, a minha prima, tá? Olha, gente, que lindeza esse tênizinho que o Caleb ganhou. Gente, olha que lindo, tá vendo? De raposinha, porque minha prima gosta muito de decoração de raposinha. Ele também, o quarto dele era esse tema. Ó, gente, nossa, que estiloso. E o calacinho é de elástico. E agora, ó, tem que ser assim, ó, pro Calebinho. Porque já tá andando, né, gente? Pra não escorregar. O tamanho, eu peguei um pouco menor, um pouco maior. Eu peguei o 23, porque minha prima falou que ele calça 22, mas o pé dele é bem gordinho. Então tem que ser o 23. Olha, gente, que lindinho esse calçadinho pra ele. Esse aqui também, ó, é a cara do Caleb de dinossauro. Olha, gente, vários dinossaurinhos. E esse aqui, ó, é de crepe com elástico. E o aniversário de um aninho do Caleb foi de dinossauro. Então quando eu vi lá no site, eu falei, é a cara do Caleb, gente. Muito lindo, né? E tem roupinhas também. Aí eu escolhi as roupinhas combinando com os tênizinhos, né, gente? Então, ó, essa blusinha aqui. Olha que lindeza. Ó. Com esse short, ele vai ficar estiloso, hein? Olha que lindo o short. Vai combinar com esse tênis aqui, bonitas. Tá vendo? Ó. E essa blusinha de frio que tá chegando o inverno, né? Ó, de dinossauro. Ó, tem capuz também. Com essa calça. Vai combinar com tênis de dinossauro, entendeu, gente? Ó, formou um lookzinho com o Caleb. Lindo, né? Tem cupom de desconto. Vou deixar passando aqui na tela pra vocês. Deixa eu colocar aqui. E agora eu vou mostrar os da Clarinha. Vou começar mostrando os macacões. Macacões? Macacãoz? Macacãoz. Macacões, né, gente? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A Clarinha já perdeu todas as roupinhas RN, P e M. Agora a Clarinha já tá usando G. Então, todas as roupinhas RN, P e M, ela já fez doação pra outros bebezinhos, né? A Clarinha é uma bebê muito abençoada, né? Graças a Deus. E ela ganha bastante roupinhas e depois ela pode abençoar também outras bebezinhas, né? Então, isso é muito bom. Muita gente fala assim, Bina, porque tu não guarda pra quando tiver outro bebê, se for menina, né? Tu já tem as roupinhas tudo. Gente, Deus proverá, né? Se por um acaso um dia eu ficar grávida e for menina, do mesmo jeito que Deus preparou as roupinhas pra Clarinha, vai preparar pra outro bebê também. Então, eu não fico guardando, não. Assim que não dá mais pra usar, eu já faço tudo doação, né? Porque às vezes tem bebê precisando mais do que ela. Às vezes a gente fica guardando, né, gente? Então, eu já doei tudo. E aí, a Clarinha, ela não usou macacão, gente, quando ela nasceu. Tipo assim, ela usou pouquíssimo lá no hospital. E porque ela nasceu no verão, novembro, era calor. Então, ela era um bebezinho recém-nascido, que ela ficava só de bode e de regatinha, entendeu? Então, os macacão que... Eu acho que eu comprei quatro macacão, que eu até levei pra sair da... Eu levei pro hospital, ela nem usou, gente. Porque perdeu muito rápido, né? E aí, eu acho lindo, gente, bebê de macacão. E eu acho que agora, vai chegar o inverno, a Clarinha vai poder usar, né? Porque ela tava usando sempre aquele lá também, com o nome dela. Que muita gente falou, Bina, tu é igual eu. Ela gosta todo aquele macacão que já tá andando sozinha. Só que não dá mais pra usar aquele, tá, bonitas? Ela não consegue mais esticar o pezinho. E aí, já deu um furinho aqui. Mas eu vou costurar e vou colocar na bonequinha, né? Que tem o nome dela, eu vou guardar de lembrança. Então, ó, a bebê Fufuxi mandou vários macacão. A coisa mais linda pra ela usar no inverno. Olha, gente, esse daqui, desse do fofinho, parece um ursinho, ó. Tem até, ó, o capuzinho com a orelhinha. Muito lindo, ó, é de ursinho. Tem esses daqui, meia malha, que eu gosto muito de macacão de tecido meia malha, porque dá pra ela ir pro sítio, gente. E ela fica bem protegida dos pernilongos, e é um macacão que não é muito quente, né? Então, tem esse rosa. Aí, tem esse cinza. Ó, que bonito esse cinza de unicórnio. Ó. Esse daqui é virapé, ó. Aí, tem esse outro rosa aqui. Muito lindo. Olha, que graça. Esse aqui de cupcake. Nossa, eu achei muito bonito. O tecido dele é muito bom, gente. O tecido é suedine. Tá vendo que ele estica? Olha que lindo. Ele tem o zíper. Eu gosto muito de macacão de zíper também, porque é bem prático. E ele é um macacão virapé também. Esse outro aqui, ó. Rosa chiclete de botão. Esse vermelho. Olha que lindo. Esse vermelho tem uma golinha. Aí, esse daqui é tecido mais quentinho também, ó. De sapinho. Olha, gente. Que gracinha. Aí, tem esse daqui também. Olha que lindo. E esse daqui, ó. É um tecido canelado. E vem com a faixinha. Peraí. Tô mostrando o contrário. Ó. Ele é canelado. Aí, tem um babadinho aqui, babadinho aqui. E vem com a tiarinha, ó. Pra colocar na cabeça. Coisa mais linda. Um rosinha clara. Muito também de usar na clarinha. Body de manga longa, né. Manga comprida com calça. Então, eu vou começar mostrando as calças. Olha só. Que lindeza essa daqui. Aí, tem essa daqui, ó. Rosinha. Essa aqui, ó. Tem um bichinho aqui também. Eu acho que é um gatinho. Parece um gatinho, né? Um tigrinho. Essa. Essa outra aqui também. Olha só que linda. Aqui na barra, ela tem poá. Olha que gracinha. Tem cadarzinho. Essa daqui já é com um pezinho, ó, gente. De unicórnio. Tem pezinho. É ótimo pra ir pro sítio. Que não precisa nem colocar a meinha, né. Ó. Já fica bem protegido dos pernilongos. Apesar que lá não tem muito pernilongo, não, gente. É. Porque é mais alto. Tem pernilongo. Mas não é bastante, né. Porque como é alto. Aí, eles não vêm muito. Ó, gente. Esse outro aqui também é de pezinho. Tá vendo? Aí, tem esse aqui, ó. De panda. Esse aqui é tudo mijão, né. Aí, esse rosa. Essa rosa aqui, ó. Essa calça. Essa de nuvem. Olha que linda. Essa daqui de coração. E borboleta e laço. E essa daqui, ó. Rosa. Igual a outra, só que rosa mais claro, ó. Atrás, ela é assim. Eu acho que essa parte aqui fica no bumbum, né, gente. Né? Deve ficar no bumbum, né. Esse tigrinho. É o gatinho. Aí, agora eu vou mostrar os bórezinhos de manga longa. Eu escolhi pecinhas combinando. Então, vocês vão ver aqui alguns bórezinhos. Que tem a calça combinando pra formar conjuntinho, tá. Porque lá o preço é muito bom. Então, dá pra você fazer a festa, aproveitar pra fazer o enxoval. Ó, tem esse bórezinho aqui. Vermelhinho de poar. Aí, tem esse aqui de gatinha. Olha que lindo. Aí, esse daqui, ó. Tecidinho, meia malha. Que eu gosto muito. Ó. Aí, esse daqui também, ó. De pandinha. Esse daqui, ó. De unicórnio. Tudo meia malha, esses daqui. Aí, esse daqui, ó. Canelado. Rosinha. Esse daqui, ó. Canelado também. Ó. E esse daqui. De nuvenzinha. Aí, vai ficar lindo, né. Com as calças combinando. Aí, tem três aqui, ó. De manga. Meia manga, tá. Olha, gente. Tem esse. Ah, eu amo essa estampa aqui. Ana Clara tem vários. Desse daqui, dessa estampa. Esse. E esse daqui. Lá também tem bórez de... Regatinha. Nossa, eu comprei vários bórez de regatinha. Pra clarinha. Porque, como eu falei pra vocês. Ela nasceu no verão. Então, ela usou muitos bórez de regatinha. Então, gente. Ó, aqui foram os presentes da clarinha. Lá da bebê fofuxo, tá. Lembrando pra vocês que eu vou deixar o cupom de desconto aqui. Pra quem quiser comprar e fazer seu enxoval. E aproveita e segue eles lá no Instagram também. Que vocês ficam por dentro de todas as novidades. Já vou prender meu cabelo. Procurando até minha presilha. E eu vou começar a fazer as coisinhas, tá. Gente. Do mês-versário dela. Porque é bom fazer antes, né. Pra não ficar... Na hora o pessoal chegar e a gente ficar correndo fazendo as comidas. Então, já vou fazer hoje tudo de manhã. Tudo certinho. Só na hora. Tipo assim, quando faltar uma hora mais ou menos. Pra começar. Aí eu vou fazer o arroz. Pra ficar bem quentinho. Mas o que der pra adiantar, gente. Eu vou adiantar. O Eder disse que também umas seis horas. Assim que pouco. Ele já vai começar a colocar as carnes pra assar. A gente vai colocar no isopor. Pra ficar bem legal, né. Porque na hora que o pessoal chega. Aí não fica esperando muito, né, gente. Porque como vai ser churrasco. Aí fica até esperar assar a carne, né. O pessoal fica com muita fome. Então, é bom já ir adiantando. Vai colocando no isopor. Eu marquei pra sete horas. Então, vai colocando no isopor. Quando o pessoal chegar, já tá tudo as carnes. A gente já come tudo, né. E todo mundo deixa a barriga. Vou começar a fazer a farofa de cuscuz. Ó. Já piquei aqui, ó. É. Dois gomos grandes de bacon. Ó, gente. Já deu uma boa fritada aqui no bacon, né. Ó. Só que ele ainda vai fritar mais. Agora eu vou acrescentar aqui a linguiça. Tem cinco gomos de linguiça calabresa. Vou misturar aqui pra fritar junto com esse bacon. E eu acho que essa farofa vai ficar gostosa, hein. Tem gente que faz farofa com uma farinha de mandioca. Ou a farinha de milho. Eu gosto de fazer com a farinha de cuscuz, entendeu. Agora eu vou acrescentar aqui, ó. Duas cebolas. Vou pôr também, ó. O temperinho verde da Mari. Quem quiser encomendar tem um WhatsApp aqui, gente. Ó, pra fazer encomenda. Olha só que delícia. Bem prático. Vou colocar bastante. Vou colocar também, ó, chimichurri. O sal eu acrescento por último, né, na hora, tipo assim, eu acerto o sal. Por quê? A farinha de cuscuz, ela já tá hidratando ali com sal. Calabresa já tem sal, né, gente. Então, por último, se precisar, eu acrescento. O chá fritar mais. Ó, gente, coloquei aqui, ó, o cuscuz na cuscuzera pra cozinhar. Tem dois pacotes de cuscuz. Um aqui e um aqui. Falta colocar a tampa. Já vou ligar aqui, ó. Ligar aqui também. A linguiça B, que os temperos ainda tá aqui, porque tem que ficar bem fritinho, né. Pera aí, neném. Tô indo. Agora, ó, vou acrescentar a salsinha. Se você estiver escutando o barulho, tac, 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 é que minha mãe tá cortando as batatas e a cenoura pra fazer a maionese. Opa! Pra fazer a maionese. Pense numa cenoura dura. Olha o que dura aí, mãe. Olha o pau, a cenoura. Não, é que vai cozinhar, né? Não. Eu troquei de boca aqui, ó. Porque essa boca é muito forte. Aí eu fiquei com medo de queimar o cuscuz. Tá pronto, gente, aqui, essa parte. Aí eu só vou esperar cozinhar o cuscuz pra misturar tudo. Gente, o cuscuz cozinhou. Aí eu coloquei nessa tigela aqui, ó. Esfarelei bem, sabe, ó, com a colher de pau. Tá vendo? Agora eu vou acrescentar as carnes aqui. Peraí que eu vou pegar com esse pano de prato que tá quente. Ui! Ó, agora é só misturar aqui com o cuscuz. A gente gosta de farofa com cuscuz, entendeu? Mas se você quisesse colocar uma farinha de manhaca aqui, também tá tudo certo. A farinha de manhaca. Farofa pronta. Agora eu vou esperar cozinhar a batata, cenoura, vagem, pra fazer a maionese. Ó, gente, a batata e a cenoura já cozinhou. Aqui, ó, ó, azeitona picadinha. Avagem, maionese. Aí eu vou temperar. Depois eu misturo aqui com essas maionese, tá? Ó, já tá a avagem aqui. Agora eu vou acrescentar batata e cenoura. Azeitona. Azeitona. Vou temperar, ó, com chimichurri. Tô bastante. Tem bastante? Azeite. Aqui é o Eder cozinha no ovo de codorna, que a gente vai comer com o molho da batatinha. Ó, agora eu vou misturar. Nem coloquei sal, porque já foi cozido tudo com sal, né? E a maionese também já tem sal, ó. Eita! Quebrou a massa toda agora. Não pegou nada. Deixa eu rapar aqui, peraí, bonita. Agora eu vou acrescentar a salsinha e eu acho que eu vou acrescentar milho também, tá? Vou pedir pro Eder abrir aqui a lata. Aí eu vou acrescentar milho, que fica gostoso na maionese. Cadê a lata? Tá aqui, ó, do meu lado. Tem que procurar o abridor, acho que tá aqui na gaveta. Se não tiver na gaveta, tá lá na área gourmet. Tá. Ó, gente, aqui tem duas latas de milho verde. Já escorri a água e eu gosto de passar uma... Escorri a água da conserva, né? Eu gosto de passar uma água também. Pra tirar aqueles... Aqueles conservantes. Ó, eu vou misturar. Pra fazer essa maionese, Tinha seis cenouras, né, mãe? Não, mas sumiu. Seis cenouras, Umas dez batatas daquela batata grande, tá? É, vagem. Tinha, acho que, bastante vagem. Aí dois... Dois... Sachê de azeitona, Dois sachê de milho. Aí rende esse tanto de maionese, ó. Ai, meu doutor, Já eu lavando meus cabelos, Meu mega ré. A vovó tá dando banho aqui, ó. Na cozinha, na banheira, ó. Que ganhou de mesmestade, ó. Ai, que delícia. Já tô recebendo o presente da vovó. Que eu tô amando. Este presente, Que eu mais gosto no mundo é tomar banho. Nem ir pro banheiro. Nem ir pro banheiro. Ó, gente, como era legal. Ela é bem prática, ó. Eu deixo essa banheirinha lá no banheiro do fundo. É porque o Elia tá lavando lá, né? Aí a gente tá dando banho nela aqui na cozinha. Mas ela é tão prática, ó. A minha mãe comprou na Shopee. Pensa numa banheirinha leve. Aí isso daqui é da outra banheira Que eu coloquei o redutor. Ela não vem com o redutor, não. Já tomando banho na cozinha. Já tomei banho no quintal. Na cozinha, no banheiro, no quarto. Na sala. Na sala. Onde for, eu levo minha banheira. Que eu sinto muito calor. Fechou o caloreta. Tô colocando minha roupa de banho. Essa é a minha roupa de banho. Dulcinho carinhoso. Se empurri. Ai, que delícia o banho. Ela gosta de ficar na água. Tá, 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 tá. Ai, que delícia o banho. Ai! Ó, tá nascendo os cabelos, gente. Aí sim, pra fazer a Xuxa. Ó, ó. Ó, ó. Eita, ó. Cofinha. Tá, mamãe. A Biza chegou pra confeitar o bolo da Clarinha. Ó, já trouxe o bolo, aí falou que vai confeitar aqui, senão ia desmantelar todo, né? Ah, porque se eu cobrisse ele em casa, eu fiquei preocupada e desmantada do trajeto. Ela vai cobrir aqui, ó. Esse bolo é de que aí? Olha que bonito, ó. É leite ninho, leite condensado e abacaxi. O melhor bolo que existe, bolo de abacaxi. Nossa, é muito bom o bolo de abacaxi. Eu amo o bolo de abacaxi. Amo, amo, amo. Ó. É chocolate. Vai ficar bem bonitão. Fica lindo. Ajuda de Deus, né? É, tá bem caprichado. Tem três camadas de recheio aqui. Olha. Dá pra saborear, degustar, até... Eu tô vendo é quatro. Ah, não, é três, ó. Uma, duas, três. Nossa, que delícia. E você é de leite ninho também? É. Olha que delícia, né? Você tem espátula de bolo? Tenho. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Começar a decoração, ela tá enchendo os balões de frutinha, tem kiwi, tem laranja, e molheu ali. Ele comprou essa bombinha. Foi no aniversário dela, que a gente comprou os balões, lembra? De quatro meses, que a gente fez a fotinha. Olha que lindo, você já viu que eu peguei um de cada, né? É, kiwizinho, ó kiwizinho. Ó kiwi, 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 kiwi abacaxi, choque, 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 por aí. Daqui a pouco a gente vai ficar bonita, né, Clara? Essa aqui está bonita, porque o meu esvessado, né? Kiwi, kiwi, kiwi abacaxi, choque, 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 por aí. Ai, vai estoura, é isso? Ai, vai estoura! Eu vou pôr a tela... Eu vou pôr a TV na sala Eu vou pôr a Netflix Marathon KG saxofone Eu vou pôr em um monte de oe Eu vou pôr a válida Eu vou pôr a válida Eu vou pôr a válida Eu vou pôr a tona Oh, 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 oh Oh, 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 oh e aí I give the wine in the corkscrew you don't have to do one single thing you don't know how much I want you just looking at you makes my whole world spin you don't have to wake up E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bonita Você já viu uma mão inventada de chocolate branco? Olha, mas ficou lindo Olha E ainda nem terminou, vai pôr o negocinho Tá lindo, olha, parece uma coisa de neve Chocolate branco gostoso da Garoto Mesa da manhã É, tem dois bolos Aquele lá Que tá super recheado e esse daqui também, né irmã? Tá recheado, esse aqui também tá bem recheado É E aí 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 Ò E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Gente, a decoração ficou uma gracinha, olha. Eu tava com essa ideia na mente, aí eu fui em várias lojinhas, mas eu não achava a decoração pronta de frutinha. Aí eu tive que mandar personalizar. As meninas da loja que fizeram, aí elas fizeram topo de bolo, Ana Clara, seis meses. Eu pensei, acho que ali em cima é melhor pôr umas bandeirinhas. Aí eu pedi pra menina fazer uma bandeirinha também, ó. Várias bandeirinhas, aí a gente colocou nessa fitinha. Ó, aí lá já tinha os balões de frutinha. Aí eu peguei aquele letreiro que fica na... Aquele letreiro que fica no meu home office. Aí montei, ó, Ana Clara, seis meses com o tema de frutinha. Porque agora já vai começar a introdução alimentar, né, gente? Então ela já vai poder comer frutinha. O bolo ficou lindo, ó, de chocolate branco com abacaxi e leite ninho. Aí eu encomendei esses docinhos nas bandejinhas que eu já tinha. Ficou top. Eu queria colocar a toalha de melancia que foi do primeiro mês dela, lembra? Mas eu acho que ia ficar muita informação e iria acabar não vendo muito a decoração, sabe? Aí eu falei, ah, então eu vou comprar um TNT branco. O outro também era TNT, né? E aí eu vou colocar. Ficou lindo, gente. Né? Uma gracinha, ó, pra comemorar o mês do ensalho da minha princesa. Um, canning, cheese, saxophone, we'll order in a bunch of food.